Esses problemas de conexão, às vezes... Oiê! Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo e você, Ricardo? Tudo jóia! Vamos lá, vamos deixar um pouquinho o pessoal dar uma entradinha. Vem, galera! Vem, pessoal! Daí, vamos fazer assim, né? Como... Para você se apresentar, né? Uma breve apresentação aqui para o pessoal e depois eu falo um pouquinho, uma breve apresentação minha também, porque veio um monte de gente aí. Você é meu colega, acho que são seus colegas. Então, daí o pessoal também, acho que não me conhece. Mas vamos lá, fala aí um pouquinho de você. Bom, gente, eu tenho uma lesão medular há exatamente uns quatro anos devido a uma tentativa de homicídio do meu ex-namorado. Ele me jogou de uma altura de 12 metros e aí eu tive a lesão medular e tive uma lesão cerebral que comprometeu o lado direito aqui. Sou embaixadora da Coloplast, vive com continência. Um beijo para eles. Sou consultora de vendas, né? Eu vendo cadeira de rodas pela linha Nuve e jogo rugby através do Ronin Squad Rugby, que é a minha vida. Legal. Então, você é bem novinha aí de lesão, um negócio, quatro anos só? Muito novinha. E tem gente que fala para mim, Nossa, Bruna, gente, quem vê você assim, tão independente mesmo com a limitação do braço, acho que você nasceu na cadeira de rodas, porque você faz tudo. É, esse negócio é de cada pessoa, né? Negócio, limitações, isso. Claro que todo mundo tem, mas tem amigos tetras aí que negócio fazem o Java 4, né? Tem amigo lá no Ronin, que é tetraplégico, e mora sozinho. É, o negócio, eu fiz minha reabilitação no ACD, lá tem um curso de lesão medular, né? Para você aprender o que é lesão medular. Não sei como é que está hoje, mas o curso era dado por um tetra, que ele trabalhava, namorava, estudava, dirigia, não sei o quê. Daí a gente falava assim, Nossa, que é isso, né? O cara, ele tem mais limitação que eu. Eu falo, tem que ser, no mínimo, melhor que ele, né? Pelo menos igual. Então? Eu fiz reabilitação no Lucimontoro, ali na Caraclabin, e foi maravilhoso, assim, porque é um mundo muito novo, né? A gente, quando não conhece esse lado da moeda, a gente pensa várias coisas. Ah, a minha vida acabou. O que eu vou fazer agora? E, meu, a gente nem sonha, né? Nem pensa o que vai vir pela frente. Então, eu aceitei muito bem a condição de estar na cadeira de rodas. Hoje eu sou muito mais feliz, eu aproveito muito melhor a minha vida, e não deixo de fazer nada. Nada, nada, nada. Deixa eu me apresentar aí, pra quem não me conhece, né? Meu nome é Ricardo Shmozaká, eu também tenho lesão medular, eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Daí, eu falo assim, eu, antes da lesão, eu já passeava, viajava bastante, e eu queria resgatar essa coisa pra mim. Eu, assim, isso é de cada pessoa, mas eu não conhecia a depressão. Assim, no hospital mesmo, eu aceitei minha condição, falava, eu não vou andar, então eu vou ser feliz assim. Então, fui começar a procurar o que me faz feliz. E daí, comecei a ver questões de passeio, viagem, comecei a ver pra mim, só pra mim. Mas aí, meus colegas vendo, né, e porque isso não era tão desenvolvido antes, eles começavam a perguntar, pegar dicas, informações, isso. E daí, falaram, por que você não trabalha com isso? Não tem ninguém que faça isso? Daí, eu comecei a trabalhar em cima disso, né, pro turismo acessível. Daí, montei a empresa, turismo adaptado. Hoje em dia, eu já tô ampliando mais, pra não ficar só no turismo, que não é só no turismo que precisa, né? Mas eu falo que eu entrei nessa também, eu sou mais feliz do que antes, né? Foi uma... É claro que é uma coisa muito pessoal, e a gente não sabe que reação a gente vai ter. Mas se você souber pegar isso com inteligência aí, o negócio, você tira muita lição. É isso mesmo. E daí, por isso que eu tenho pensado, assim, essa quarentena, esse negócio que todo mundo tá passando, acho que vai deixar muitas lições aí, muitos ensinamentos, né? Pra quem conseguir absorver, vai sair disso com muitos ensinamentos e com uma vida bem renovada. É, esse período de quarentena tá aí pra gente rever os nossos conceitos, pensar em muitas outras coisas, aproveitar mesmo, se bem que eu tô ficando quase maluca. Ah, eu também. A gente que é muito ativo, pensa, né? Pois é. Fica cercada em casa, eu tô quase doida. Não, é uma tortura, né? O distanciamento social, isso é muito ruim, né? Acho que se eu não, se eu ficasse em casa, e às vezes eu fico, dependendo, porque eu trabalho bastante em casa também, mas o problema é esse impedimento, assim, forçado, né? Que eu ficar aqui três dias sem sair, mas eu posso sair se eu quiser, acho que beleza, agora ficar aí, eu tava vendo, desde a última vez que eu saí, foi dia 15 do mês passado. É muita coisa, né? Nossa, a gente não aguenta. Minha cama já tá conformada no meu corpo, assim, ó. Meu Deus, eu não aguento mais. Já fiz tudo que tinha pra fazer em casa. Aí fico inventando feijão hoje. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu, é punk, a gente, que gosta muito de estar aí na rua, né? E a gente, os nossos trabalhos, o nosso dia a dia, faz com que a gente fique na rua. Então, às vezes a gente tá pensando, nossa, queria tanto umas férias. Aí quando a gente vier, obrigada, férias, a gente quer continuar. Eu tô falando que eu tô com saudade dos meus problemas ali, de ver uma calçada cheia de buraco, assim, negócio... Tô com saudade disso, meu. Tô com saudade de ver ali o negócio, uma escada, chegar num lugar e ver uma escada e ter que achar outro lugar. Nossa, Ricardo, Sabe o que eu ia te dar uma ideia? Eu sou uma pessoa que gosta de música eletrônica, né? Eu gosto de ir pra rave, e tem muitas festas que não tem acessibilidade. É. Nenhuma. E eu brigo, os meus amigos brigam, tá de beijo pra todos eles, que eles vão, me levam no braço. Então, e assim, eu já cheguei a uma confusão com o dono da festa, de falar, meu, vocês acham que a gente não tem direito de curtir uma música eletrônica? É, não, mas eu falo assim, a gente, em São Paulo, acho que São Paulo é a cidade mais acessível do Brasil, não é? Claro que precisa de muita coisa, mas... Acho que Curitiba é um pouquinho mais, sabia? É, não sei, faz tempo que eu não vou pra Curitiba, mas acho que Curitiba ficou meio pra trás, por várias questões, assim, né? Porque aqui, a gente tem, além, também pensando, não só na pessoa com deficiência física, mas visual, auditiva, teatros, com audiodescrição, libras, isso, então a gente tem muita oportunidade aqui e acho que é muito por causa do, da própria pessoa com deficiência, aqui a gente é mais ativo, a gente participa mais das coisas e cobra mais, né? Eu vejo em outros lugares a pessoa muito na dele, assim, daí não acontece nada. Parece que a pessoa com deficiência, eu não, eu vejo, como eu trabalho com isso, né? Eu trabalho vendendo cadeira, tem muita gente que se esconde, fala, ai, Bruno, eu tenho vergonha, eu me sinto, sabe, uma pessoa estranha, então a pessoa acaba se escondendo muito, né? Por causa da deficiência, e aí eles perguntam pra mim, como que você fez pra poder aceitar, pra poder fazer tudo que você faz, assim, é não olhar, né? Meu, olhar estranho, todo mundo vai olhar, tem como, é uma coisa diferente, que a gente não encontra todo dia, então, muitas vezes, a pessoa nem tá olhando pra gente, tá olhando pra cadeira. É, eu falo assim, se você estiver na rua ali, e ver uma Ferrari passando ali, negócio, você não olha pra Ferrari? Pode, pode, porque não é uma coisa comum, então, todo mundo olha, então, às vezes, hoje em dia, já tá menos, mas, às vezes, ainda não é uma coisa que o pessoal tá tão acostumado, a ver um cadeirante, eu fazendo alguma coisa, numa rave, o pessoal vai olhar, né, mas olhar é uma curiosidade, assim, ele não tá fazendo isso com discriminação, ou coisa parecida, é uma coisa diferente, ele tá olhando ali. E, às vezes, tem até alguém na família, mas fica pensando, poxa, essa pessoa da minha família poderia ter essa vida que eles levam, né, pode estar trabalhando. Ah, gente, eu tenho, com certeza, sou muito mais feliz que muita gente que anda aí. A deficiência não é um problema, né, o problema é a sua cabeça, assim, se você não tiver uma cabeça legal, aí, mesmo andando, você vai ter problema, né? É, exatamente, mesmo andando, tem gente que fala pra mim, poxa, Bruna, eu tenho tudo na minha vida, mas eu não consigo ser tão feliz, assim, igual eu vejo você. Lógico, que eu tenho os meus problemas, que as pessoas acham que a gente, porque tá na cadeira de rodas, a gente não tem problema. Não tem problema, não tem conta pra pagar, tá tudo tranquilo. Mas, e as pessoas falam, meu, é incrível como vocês transmitem, passam isso pra gente, como a naturalidade, vocês têm uma alegria de viver, vocês aproveitam no último. Acho que essa oportunidade que a gente teve, que a gente já gastou as nossas sete vidas, estamos em débito, não podemos mais fazer nenhuma peripécia, a gente aproveita muito cada momento. Ó, tem um pessoal falando, comentando, ó, raposa, Bela Vista, eu mesmo sou e tenho uma vida normal, tem gente... Ó, o Regis falou aqui, ó... Vou esquecer, a gente me empolguei aí, nem vi. O Regis falou que lá no Rio é bem difícil, realmente, eu fui pro Rock in Rio, eu vi que você foi também pro Rock in Rio, não foi? Não, não fui no Rock in Rio, mas eu fui ali acompanhar um pessoal do Chile, é uma agência de viagens lá do Chile, eles queriam explorar aqui, o negócio no Rio de Janeiro, e daí eu fui acompanhando eles. Nossa, eu fiquei, né, só lá na cidade do Rock, maravilhoso e tal, mas, meu, como o Rio tá, assim, ultrapassando, né? O Rio é terrível, eu tenho muita raiva, né, assim, do Rio, porque, pela importância que eles têm, e, é o cartão postal do Brasil, e o pessoal não lida, com acessibilidade direito ali, né, eu vejo, tem meus colegas que moram lá, concorda, o Rio é, é bem, bem, ruimzinho, assim, né, e, daí eu sempre, quem quer visitar o Rio, a não ser que você, tenha desenvoltura, e saiba lidar com situações, né, de dificuldade, porque você vai encontrar muito, né, daí é, é, e através de, de uma, uma agência, especializada, que sabe, que daí, ela vai conseguir te levar, e sabe onde estão as dificuldades, e te ajuda melhor, senão, ali, você vai passar bastante dificuldade. É, eu, eu sou carioca, né, eu nasci lá no Rio de Janeiro, nasci em Duque de Caxias, mas, vim pra cá muito pequena, porque minha mãe foi transferida do serviço, e, e a gente vê, poxa, tanto barzinho, que eu fui lá na Lapa, fui andar com o meu tio, né, eu fiquei lá na casa do meu tio, e os barzinhos lá, não tem acessibilidade, tudo com degrau, vários degraus, pra poder entrar no bar, nossa, eu fiquei assim, passada. É, é, de uma vez ali que eu fui, já faz um tempo ali, mas, eu fui lá no Lapa 40 Graus, lá, lá o Caminho de Jesus, negócio, é uma escadaria imenso, mas é que eu fui, junto com o pessoal, daquela vez eu fiquei no albergue, e daí o pessoal foi junto comigo, o pessoal levou, me levou carregado, aquela imensidão de escadaria, né, senão não tinha como. Não, e a gente que é independente, odeia, assim, desculpa a palavra, mas não, a gente não suporta, ficar, assim, sendo carregado, ah, não, mas eu te carrego, eu te levo no braço, a gente não quer ser levado no braço. Não, fora que é perigoso, né, então, a gente tem que, é, eu falo, eu nem falo mais, né, tem gente que fala que você, é, às vezes eu via como uma reclamação, daí eu repensei, assim, falo, não, não é uma reclamação, falo, eu tô, tô dando uma orientação ali, falando, olha, esse negócio aqui não tá legal, é só você, não, 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 na ignorância, né, mas falar que, pô, como é que você quer que eu entre, né, não sei o que, então, às vezes eu, eu dou uma, uma forçada, assim, mas, mas pra deixar um, uma marca ali, sei lá, eu vou num, num restaurante, tem uma, tem degraus, eu falo, eu quero entrar, vocês vão me colocar aqui dentro do seu restaurante, e me faz levar até lá dentro, porque senão, se você pegar ali e desistir, na verdade, se você desistir, o cara nem vai saber que você tentou alguma coisa, exato, então, se deixar alguma marca ali, né, negócio, eu acho que o pessoal acaba prestando mais atenção, aqui em São Bernardo, eu tenho, eu tenho um problema muito sério, o ônibus que vai para o Sacomã, ele é intermunicipal, e aí não é piso baixo, todos os elevadores, plataforma, não sei como é que cada lugar chama de um jeito, sempre está quebrado, sempre está quebrado, e aí eles não podem subir a gente no braço, aí tem que esperar o próximo, aí o próximo está quebrado, aí você fica nessa, gente, é horrível, horrível. Tem gente de Minas, tem gente falando aqui, acho que tem gente que já foi lá no lugar também, que eu falei, não lá para 40 graus, falou, pão de açúcar, mais ou menos, é, tem uns, eu fui no pão de açúcar ali, eles até que estão tão, tão bons, eles precisam fazer uns ajustes ali. o Ricardo, tem, a Gabi está falando aqui, eu dei uma palestra lá, para o pessoal da Coloplast, sobre esse negócio que a gente está falando de ajudar, uma coisa que a gente não, assim, não suporta também, e até é perigoso, é, por exemplo, a pessoa chegar já empurrando a cadeira, né, e não chegar do lado, e perguntar, ô, e quer uma ajuda, às vezes a pessoa já chega, gruda aqui atrás da cadeira, e já sai empurrando. Não, 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 é, eu até, né, nessas questões, nas consultorias, e até no curso que eu estou fazendo, estou elaborando, eu coloco muito dessas questões de comportamento, de atendimento também, né, uma vez, um rapaz do hotel falou, o que que eu faço, né, uma vez eu fui ajudar uma menina ali, não sei o que, empurrei, nossa, ela ajudou, ela adorou, ficou tão feliz, daí eu falei, daí quando veio um outro cadeirante ali, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, né, daí foi lá, e daí o cara pegou, reclamou, olhou feio, falou assim, não, deixa que eu vou, falei, o que que eu faço? Falei, pergunta, amigo, é que o pessoal quer enxergar o cadeirante como uma pessoa única, fala, não, é gente, cada um tem seu gosto, sua preferência, sua limitação, então, não, não vem fazendo isso, assim, pergunta, pergunta, aí até, dependendo de como tá ali, você vem empurrando, eu falo, você pode desequilibrar e a pessoa pode cair. Aí depende da lesão, eu tenho uma lesão muito baixa, então a minha lesão é lombar, aí eu vou conseguir segurar o tronco, mas aí já pega uma pessoa que tem uma lesão T6, T8, vai subindo, meu, acabou, só é bate no chão. É, então, agora se eu falo, alguém, você chegar empurrando uma cadeira é como chegar empurrando alguém também, de costas ali, isso é praticamente uma agressão, empurrar perguntei antes. Eu fico nervosa quando eu vejo alguém na rua, pegando o deficiente visual pelo braço. Ai, Jesus, eu quero bater nas pessoas por causa disso. Eu sei que vocês querem ajudar, mas a gente tem sempre que perguntar primeiro, porque o deficiente visual, ele vai pegar no seu braço, não é você carregando ele. É, ele não é, porque é praticamente, devido à proporção, é você estar carregando o cego, a pessoa com deficiência visual, também não é, você não vai carregar ela. Você, é ela que vai colocar a mão em você, e pegar e se orientar por onde você vai, não é carregar, puxar ela. Como se fosse uma criança, né? Vem aqui. É. Não, é, mas muita coisa, a gente, acho que precisa, a sociedade, as pessoas, precisam aprender a melhor, a lidar com a gente. Às vezes o pessoal fica muito na questão física, se preocupam muito com a rampa, com a barra, isso, mas depois não sabem lidar, não sabem como tratar, né? Exatamente. E o tratar, às vezes, é tão importante, às vezes até, mais, mais do que, do que a própria acessibilidade, dependendo do pessoal, às vezes, considera bem, bem mais isso também. Ai, com certeza, com certeza. Eu, eu tenho, eu, né, os meus amigos me levam aí, pra cima e pra baixo, eles falam que eu sou o carrinho de rolemã. E, beijo, Lucas, maravilhoso. É, e, eu fico muito assim, né, de, de sempre dar trabalho. Ai, eu não quero, eu não, nunca quero ir, porque eu não quero dar trabalho. Então, e aí, eu fico no meu pé, meu, para de pensar isso, você não dá trabalho, a gente faz questão de que você esteja no rolê. É, não, não, não pensa assim, não. Se o pessoal está te chamando, né, o negócio é porque o pessoal não se importa mesmo. É, e a bagunça aí, meu filho, olha, o pessoal está bagunçando, está todo mundo aí, Renato, Ingrid, é, 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 não, 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 legal, o negócio, eu, as questões, né, falando da, de, de cateter, o negócio, é, já passei ali, umas coisas, uma, uma vez, eu estava lá na, eu tinha ido lá para, para Portugal, e, o negócio pessoal, só que me roubaram lá, roubaram minha mala com tudo quanto é, 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 é cateter também, quer dizer, só tinha ali para um, dois dias que eu carrego comigo, e depois vou abastecendo, né, estava no começo da viagem, assim, só que, ainda bem eu estava em contato ali com, com a prefeitura, a secretaria da pessoa com deficiência lá de Lisboa, daí eles arranjaram isso para mim, né, os cateters e, e tudo mais, porque esse negócio não, não se encontra em qualquer lugar, né, é, não é em farmácia que a gente encontra, é, até, ainda bem, né, eu recebo, né, os cateters da, da Coloplast, inclusive recebi anteontem, negócio, mesmo, a gente, a gente está sentindo para uma empresa maravilhosa, teve gente, teve uma pessoa aqui que perguntou, ó, o mundo de rodas, como que a gente faz na praia, eu acho que é um pouco diferente, né, Ricardo, para cada um, é, eu, por ser mulher, eu preciso sair, para ir no banheiro, inclusive, os meus amigos acham, acham barato, né, o cateter, eles são loucos para usar, eu fico batendo nele, eles falam que não pode, isso não é brincadeira, eles, não, deixa eu usar, é mó pequenininho, negócio, eu, eu costumo, eu tenho as duas, os dois aqui, que eu sou apaixonada, que é o modelo standard, que eu uso mais aqui em casa, e o compact, ai, que esse é maravilhoso, é um batonzinho, que eu uso quando eu vou sair, quando eu vou para a festa, quando eu vou para a rede, quando eu vou trombar os meus amigos, e etc, Então, quando eu estou na praia, eu costumo usar o compact, que é o menorzinho, mas eu tenho que ir no banheiro, não tem jeito, eu não consigo, eu não consigo passar na cadeira, muitas amigas me assustem, Você usa, passa para o vaso, para a privada? E eu acho até mais higiênico, e eu não consigo, por não ter o movimento de um braço, para mim, é muito mais fácil, a facilidade de você passar ali, no sanitário, é muito mais rápido, prático, e limpo, porque não corre o risco de cair nada na cadeira, não é igual o homem, o homem... É, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal, porque pensando assim, para mim, o negócio de passar, fazer transferência para o vaso, o negócio é um pouco, mais difícil, ou pode ser mais difícil para alguém, acho que é cada... A gente vai achando, né, nosso jeito. Vai se adaptando, mas para o homem, é muito mais fácil passar na cadeira. Ah, sim, não, é... Tanto como para o homem, sem deficiência, mas com deficiência, para a gente, é muito mais fácil, né, porque a gente, vamos dizer, que já tem um cano, é só fazer um prolongamento do cano, que negócio. Olha, Gabi, a Gabi falou que ela tinha, ela teve uma usuária que colocava a canga por cima e fazia. Eles me sugeriram isso, meus amigos, só que a gente tem tanta vergonha, porque vai sair ali, ó, eu sou super discreta nesse ponto, né, eu falo sobre tudo, vocês vão me ver falando sobre tudo, quiser conversar sobre qualquer coisa, eu converso, mas, meu, eu acho que é uma coisa tão urina, né, então, a gente vai desprezar, a gente vai desprezar aonde depois? Eu, eu, eu peguei, eu também, eu não gostava, mas, assim, a vida foi me levando para um outro caminho, então, eu, a coisa, até acho que, uma vez que eu me vi, em alguma situação aí, que tinha que estar um jeito, eu lembro de uma que eu estava indo, passeando, não sei o que, e já estava ligado, porque estava na hora de passar sono, mas, via, via, não encontrava nenhum lugar para ir, nenhum, sei lá, porque eu vou, sei lá, entre em shopping, restaurante, qualquer lugar ali, mas no lugar ali não tinha, e já estava andando, 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 olha, pô, daí peguei, encostei ali, já começa a arrepiar todo, um agasalho, coloco em cima, e mandei ver, daí, eu sempre carrego, uma, a garrafinha ali, não sei o que, depois, eu desprezo em algum lugar, o banheiro, quando for achar, às vezes também, em avião, isso, aquilo, o negócio, às vezes, o banheiro do avião, em voo internacional, eles têm, têm acessibilidade, assim, eles carregam uma cadeia interna até o banheiro, tem acessibilidade em termos, porque, às vezes, é muito pequeno, e uma vez, por exemplo, eu fui num, em que o banheiro acessível, eram dois banheiros comuns, um do lado do outro, você tirava a divisória do meio, ele ficava maior, só que, o pessoal, para tirar essa divisória, precisava de uma chave, e o pessoal não, sabe, perdeu a chave, então, como que ia fazer? daí, eu fui lá para o fundo, né, falei, vamos lá para o fundo, fechou uma cortina ali, daí, eu fiz na cadeira, então, ele depois se desprezou, ali, né? Nossa, a gente passa cada coisa, meu Deus do céu. Pois é. Daí, eu sempre também carrego, né, eu, quando começou essa onda aí de, da higiene, não sei o quê, do pessoal comprar álcool gel, né, eu sempre tenho, tem álcool gel sempre aqui comigo, né, porque eu carrego aqui, nas minhas coisas, às vezes, porque, quando você vai para os banheiros aí da vida, às vezes, não tem papel higiênico, não tem coisa, não tem nada, não tem sabonete, então, sempre álcool gel, álcool em gel comigo, né, às vezes, eu uso aqui também, depois que eu faço cateterismo, dependendo de onde eu estou, às vezes, eu estou na cama, daí, ali do lado, eu deixo, um potinho de álcool gel para dar uma limpada na mão. Ó, quer ver? A Renata aqui, ó, perguntou sobre as infecções urinárias. Renata, depois que, eu vou falar por mim, o Ricardo fala por ele, depois que eu comecei a usar o cateter da coloplast, você acredita que eu nunca mais tive? Porque o contato da mão com o produto, não tem, né, então, a gente, como ele vem lubrificado, embalado, esterilizado, tudo bonitinho, então, ele não tem o contato, igual a sonda convencional, que a gente precisa tirar do saco, colocar a lidocaína, passar, e isso daí já teve uma contaminação gigante, e fora que é lavar a mão, fazer isso, fazer aquilo, então, nunca mais, depois que eu comecei aqui, ó, nunca mais. É, é, o pessoal falando, Regina lá do Rio, Iranildo, Iranildo também, Iranildo jogou tênis de mesa comigo, eu também já fui atleta, eu desisti, negócio, mas, mas, o esporte me ajudou bastante, né, a questão da, assim, da infecção, eu, eu convivo, assim, porque, na verdade, não, acho que é mais meu hábito, ou questão biológica, assim, não tenho nada grave, não, né, mas, tem uma coisa tão, assim, negócio, é, é um, não, não, acho que nem chega a ser uma infecção, é, mas, eu, eu preciso tomar bastante líquido, fazer na hora certa, e, então, tudo isso, contribui para, para, para você não, não ter alguma coisa grave, né, porque, é, negócio, tem uns dias aí, negócio, um tempinho atrás, eu perdi um amigo, por causa de infecção, ela morreu, sério, isso, então, negócio, é, você tem que prestar muita atenção, cara, negócio, na verdade, é que, às vezes, a gente não sabe, né, foi até, eu acho que o pessoal da Coloplastic, falou, negócio que, morre muita gente, que o, o start, é, uma infecção, porque a bactéria, ela sai da urina, né, sai ali da bexiga, sobe, para o, para o rim, e acabou, então, gente, vamos cuidar, a primeira vez, a gente falando do esporte, né, é, eu, eu passei pelo triatlon, passei pelo basquete, e, eu tinha uma resistência, muito grande com o rugby, e eu achava muito bruto, eu falava, imagina, nunca, e o Sandro, que é um atleta do Ronins, sempre me convidava, e eu falava, não vou, não vou, não vou, o Cavali, foi comprar, uma cadeira comigo, e aí, ele convidou, falou assim, poxa, Bruna, seria muito legal, você, você participar de um treino, tal, vai lá ver, eu falei, tudo bem, vai, dê, dê um abraço a torcer, bendita hora, me achei no rugby, amo de paixão, não tem, sensação melhor, a primeira viagem, que eu fui fazer com eles, ano passado, a gente foi para a Pontal do Paraná, e fomos de ônibus, muitas horas, e eu pergunto, assim, você não tem noção, do que foi abarrufado, ônibus de cadeira, para chegar no banheiro, do ônibus, ainda mais, ainda mais, vocês que precisam levar, a cadeira de jogo, e eu penso, naquele banheiro pequeno, que meu Deus do céu, eu falei, cara, olha, a primeira aventura com o Ronins, a gente nunca vai esquecer, porque foi maravilhoso, a gente está, todo mundo ali reunido, o Ronins é, assim, só quem está dentro mesmo, que pode, pode te falar, é um amor, é uma parceria, é um companheirismo, a gente está junto, para todas as horas, né, então, eles me ligam aqui, que eu, eu dei uma afastada aqui, dos treinos, que eu estava com alguns problemas, e eles me ligam, falam, Bruno, está tudo bem, você precisa de alguma coisa, pelo amor de Deus, fala com a gente, então assim, é todo mundo muito parceiro, além da quadra. Eu, assim, às vezes, quando, tem gente que vem, né, falar comigo, assim, falar, eu tenho um irmão, cadeirante, assim, só que ele fica muito triste, ali no quarto, ele não tem ânimo, o que que eu faço, né, eu falo, bota no esporte, meu, esporte vai te ensinar, vai ser muita coisa, assim, primeiro, a parte física, principalmente o psicológico, assim, você vai estar com amigos, né, entrei ali, eu comecei a jogar treinos de mesa, assim, no final da reabilitação, assim, queria, falei, eu vou voltar para casa, eu falei, o que que eu vou fazer, né, ainda não vou conseguir, né, eu falei, então comecei o esporte, aí tem pessoas com lesão há mais tempo que você, o pessoal vai te ensinando, vai dando dicas, aí que você começa a viajar para campeonato, e nessa você vai aprendendo um monte, né, gente, eu estou dando risada aqui, porque, olha esse Lucas, como ele é doido, o Lucas, meu, a gente, todo mundo, a gente se encontrou lá, né, para sair do centro paralímpico, o Lucas começou uma febre, uma febre, e, meu, assim, ele estava delirando lá no centro paralímpico, e falando para a gente, não, não vou deixar vocês, não vou deixar vocês, e a gente falando, Lucas, vai para o hospital, beleza, contra a vontade dele, porque todo mundo ali, senão a gente ia catar ele de porrada, ele foi, daqui a pouco, meu filho, a gente chegando lá, era, nossa, a gente saiu daqui, sei lá que horas, era de madrugada, e chegou lá, já quase meio dia, o Lucas mandou uma mensagem, estou dentro do avião, meu, esse menino, e a médica falou assim, para o pai dele, você tem noção, né, que ele não pode fazer isso, aí o pai dele falou assim, meu, mas, é o que ele ama, e foi, com o campeonato com a gente, foi maravilhoso, legal, e esse, esse, eu vou falar para você, esse harmoniza até, até doente, é, não, eu, é, então, eu sempre falei, negócio do, do esporte, né, os amigos atletas, aí, me caram tudo, assim, é, mas, nem, então, a questão, às vezes, não é, a questão do, do físico, é a questão do, do psicológico mesmo, porque, mesmo, tetra, ou gente, é, cego, e coisa e tal, encara muita coisa, assim, porque, eu falo, é um, é, é, o pensamento de atleta, assim, o atleta, às vezes, é, ele, para um esporte individual, vamos dizer assim, então, seus amigos, jogar tênis de mesa, seus amigos que treinam com você, na hora do jogo, não tem amigo, não, é adversário, né, ali, filha, é tudo contra você, e daí, você, você quer ganhar, você não quer ficar em segundo lugar, você não quer ficar em terceiro, você quer ser o campeão, né, eu falo que a vida é meio assim, você vai saindo para a rua, você vai ter um monte de coisa contra você, a calçada mal feita, é, não sei o que, a subida, é, é um monte de coisa, a escada, então, só que você, você quer ir chegar ali no lugar que você está indo, você quer chegar lá, isso vai ser seu troféu, né, e você vai ter que lutar contra tudo e ganhar, então, né, e atleta não desiste, né, o negócio vai até o fim, então, é bem assim, a questão do espírito de atleta, de você querer vencer e lutar contra todas as coisas que estão contra você, é muito mais essa a mentalidade, é que acho que é mais importante até do que uma questão física. o esporte, ele, ele ensina, né, a gente a ter compromisso, é, a gente tem um negócio lá no Ronins, não sei, como quer dizer, posso falar da palma atrasada? Posso, né, eu vou falar, a gente, por mais que, a gente tem duas equipes agora, né, a gente está com 28 atletas, então, a gente tem uma equipe na primeira divisão, e uma equipe na segunda, então, por mais que, assim, é, uma equipe vá jogar às sete horas da manhã, e a outra só às dez da manhã, meu, todo mundo se encontra às seis horas para o café, todos, Ah, legal. E aí, vamos marcar aqui, seis horas da manhã, se chegar às seis e cinco, a gente bate palma para atrasado, a pessoa, fica morrendo de vergonha, a gente, e atrasada, e bate palma, todo mundo, porque o esporte, ele, ele dá essa disciplina, né, então, de, de, de equipe, é, e até no individual mesmo, para a vida a gente leva, o que a gente aprende ali, então, é muito importante, muito importante. É, é, tanto um quanto o outro, às vezes, o individual, ou, o coletivo, o negócio te ensina, te ensina muita coisa, assim, e, e, e é uma, como você está no meio, né, de pessoas, principalmente, acho que principalmente isso no, no começo, assim, você está no meio, né, de pessoas, pessoas bem, que falam a sua língua, né, pessoas com deficiência ali, então, a sintonia é muito, muito boa, assim, né, você não precisa, você não vai sentir vergonha, às vezes, esse negócio, o pessoal entende, você na cadeira lá, e tudo mais. Sim. Então, isso é muito bom para, para você pegar e, e, e crescer, né, e sair, às vezes, dos, das coisas que te incomodam no começo, porque tem muita coisa que te, te incomoda, né, a gente está aprendendo, é uma nova, uma nova vida, assim, então, eu falo que é um, é, é um renascimento, assim, então, eu vou, eu vou aprender, tive que aprender a andar, né, andar, que nem um bebê, tem que aprender a andar, tive que aprender a andar de cadeira, né, tive que aprender a fazer coisas ali, no começo, o negócio era, você ainda não sai direito, está sem controle da bexiga, não sei o que, fazer xixi, fazer, evacuava ali, que nem beber, né, então, depois você aprende a lidar com isso, mas, e aí, entender as mensagens do corpo, é muito, é, eu, eu cheguei lá no Moniz, e é todo mundo muito velho de rugby, né, assim, é, Japa, é, o Lucas, quem mais, a Denilson, assim, o pessoal é muito, muito antigo no rugby, e aí, eu cheguei, né, imagina lá, nossa senhora, maravilhada, estava ali nos treinos, mas, na hora do vamos ver, na hora da treta das equipes, a gente fica muito perdido, e cada um tem a sua forma, tem a sua forma delicada, né, o Japa, ele é o nosso técnico, o técnico do Ronins A, e do Ronins B, é a Pathy, mas, ele, ele, ele não, como é que eu posso falar, ele não tem muita, que nem o Lucas, vou, vou, vou dar de exemplo o Lucas, o Lucas, ele é muito, ele é muito, os mínimos detalhes, ele explica, o porquê, que você precisa fazer aquele movimento, aquela gente, entendeu, ele explica os mínimos detalhes, quantas vezes for preciso. Isso aí, uma vez eu peguei, eu estava, eu tinha mandado uma pessoa lá, para Foz do Iguaçu, viajar lá, não sei o que, aí ele, depois ele veio, ele reclamou um pouco lá do hotel, na verdade, o hotel não foi a gente que escolheu, a gente estava treinando lá, a agência, mas eu vi que o pessoal não sabe escolher o hotel assistido, mas ele reclamou de algumas coisas, mas o cara elogiou demais, assim, o guia, né, elogiou, nós estávamos jogando, elogia, elogia, eu falei, o que é esse negócio, né, daí eu falei com a agência ali, dá para me passar o contato do guia, quero conversar com ele, daí eu fui ver, daí além de guia, de turismo, eu, é treinador de uma equipe de rugby, lá, lá do, de lá, daí eu falei, ah, então, é isso, cara, o cara conhecia, né, o que que é a pessoa em cadeira de rodas, dificuldades, por isso que, na, quando ele foi guiar, né, esse outro que era cadeirante também, o atendimento foi, foi sensacional. É muito diferente, quando a gente, é, pega, quando a gente tem pessoas ali do lado, que já tem convivência, e já tem conhecimento, né, então, ó, a minha mãe, minha mãe mesmo, vou dar um exemplo bem simples, simples, às vezes a gente vai fazer alguma coisa na rua, e aí ela entra, vou, vou chegar em casa aqui, e ela me esquece no carro, aí eu tenho que mandar mensagem pra ela, porque ela, ela fala, ela fala, Bruna, desculpa, mas é que você é tão independente, que às vezes eu esqueço que você é cadeirante. É, eu, 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 eu já, já, tô, tô tendo mais aqui, eu ajudar a minha mãe, do que, do que ela, minha mãe já tá, já tá velhinha, não sei o quê, então, às vezes, se eu tô num lugar, hoje em dia não, porque ela já tá com uma aparência mais, assim, mas eu já tive que levar ela no hospital, o pessoal achava que eu, por estar numa cadeira de roda, quem, o paciente era eu, né, Não, gente, vamos entrar num assunto aqui, que eu não sei se acontece com você, o Ricardo, é, tá, você e sua mãe, ou você e uma outra pessoa, aí, sempre as pessoas, é, o Lucas fala, é, tá falando que você esquece o propósito, né, as pessoas sempre falam com quem anda, é como se a gente babasse, eu acho, a gente rasga dinheiro, não sei o que acontece, então, aí, eu já entro assim, né, já meio que, não, pode perguntar pra mim, que eu consigo falar, que eu não baba, não rasgo dinheiro, então, eu consigo, eu sou consciente aqui, tenho essa consciência, consigo responder as suas perguntas, né, nós estamos falando aqui, né, que, que a Caroline, ela disse que foi pra Porto Seguro, ficaram nos melhores hotéis, e quando chegaram lá, tiveram que tirar a porta do banheiro, pra caber a cadeira, isso porque pagaram pelo quarto adaptado, é, é que, é, é, diz que às vezes o pessoal não, acho que, é, o pessoal ainda não conhece muito bem, né, mesmo a norma, a norma, tem, tem tudo explicadinho, mas pra quem não conhece, aquilo, aquilo acaba sendo muito confuso, é, é, um, mesmo, eu falo que é tipo uma receita, então, se a gente pega uma receita, às vezes, mesmo com passo a passo, o bolo não sai do jeito que a gente queria, exatamente, precisa de um pouco mais, explicar será, o negócio às vezes pegar um profissional, né, que entenda pra fazer isso, muita gente às vezes quer fazer por conta própria, e o negócio sai errado, né, gente, vocês estão reclamando de acessibilidade no banheiro, nossa, Ricardo, se você for alguma vez lá pra Pontal do Paraná, e ficar lá no Banestado, meu Deus do céu, o banheiro, a porta do banheiro, é minúscula, não passa nem a tela de banho, então, pensa, pra transferir um monte de atleta tetraplégico, uma vez eu fui, era um campeonato regional lá no Rio de Janeiro, lá, a delegação de São Paulo, pegou acho que dois hotéis, inteiros, o hotel que eu fiquei, não era dos melhores, porque o negócio não dava pro pessoal ficar pagando hotel de luxo, mas tinha dois elevadores, cabia acho que duas cadeiras em cada elevador, quebrou um elevador, e daí pra descer, de todos os andares, quer dizer, deixou, falou, andante, amputado, o negócio vai todo mundo pela escada, falar, elevador fica só pro cadeirante agora, e mesmo assim o negócio demorava, porque descer os cadeirantes do hotel inteiro, e não eram todos os quartos que tinham banheiro acessível, e daí era o quarto que tinha banheiro acessível, e virava o banheiro, virava um banheiro coletivo, o pessoal ir lá e tomar banho naquele. Ó, Ricardo, o Lucas tá te fazendo uma pergunta aí. Cadê? Aquele negócio não tá mudando. Ó, ele perguntou, eu planejo minhas viagens, você planeja suas viagens, com detalhes pra saber sobre acessibilidade, eu vou na raça? Os dois, cara, o negócio, que nem tudo, né, às vezes o pessoal passa informação, falso, né, vamos dizer, não que eles estejam querendo mentir, às vezes, mas o pessoal às vezes não tem noção, você fala, o banheiro é acessível? Fala, é, o negócio é... Aí você pega lá, só tem barra, né? Ele fica acessível, só porque põe a barra no banheiro. Então, às vezes, você precisa perguntar com muito detalhe, assim, né, o negócio, eu falo, vocês têm cadeira de banho? Eu falo, tem, daí a cadeira de banho é a cadeira da piscina que eles colocam embaixo do chuveiro, né? Então, aí você precisa de muito, perguntar com detalhes, mas eu já, eu tô preparado, assim, se não tiver, o negócio, eu falo assim, o banho, é claro, todo mundo quer tomar banho, mas eu não vou morrer se eu não tomar banho. Eu posso ficar sujo, o que eu digo? Vamos começar, achar estranho aí, Ricardo, ainda bem, ainda bem que eu não sinto cheiro, ufa! Então, mas eu tomei banho de canequinha, de toalha, de isso, daquilo, é, então, eu tô preparado, né, vamos dizer assim, algum jeito eu dou, coisa, eu falo que na pior, uma viagem, na pior das hipóteses, né, se tudo der errado ali, eu pego e volto pra casa. Não vou exatamente, morrer, né, sempre dou, de algum jeito aí, negócio, então, se bem que esse negócio da cadeira de banho, hoje em dia, já, as coisas começaram a melhorar, né, porque os hotéis não se importavam muito, agora tem decreto, né, pra isso, antes, quando você fizer a reserva, né, antes de você ir pra viagem, você pega e comunica ao hotel, fala, eu vou precisar, não é só cadeira de banho, tem mais outros itens, mas, eu vou, eu sou um cadeirante, eu vou precisar de cadeira de banho, porque não é exatamente você pedir um quarto acessível, que você precisa de cadeira de banho, então, você pede, e eles são obrigados a fornecer isso pra você, você não precisa levar sua cadeira de banho pra viagem, ou se você esqueceu de avisar, ou não avisou, ou parou ali no hotel, sem se querer, negócio você, depois que você comunicar, eles têm 24 horas pra, pra fornecer uma cadeira de banho pra você, então, a gente não precisa, teoricamente, né, não precisa mais levar pra, a cadeira de banho pro hotel, é, mas você precisa comunicar que você, você precisa da cadeira de banho, e é bom meio que especificar, senão, às vezes, eles te mandam a cadeira mais simples, né, é a cadeira que, eu tenho, eu tenho muito cliente, de rodinha pequena que não sai o braço, né, então, eu tenho muito cliente que fala isso pra mim, e fala, Bruna, eu prefiro, é, que lá, lá na loja a gente tem, é, inúmeras opções de cadeira de banho, e eles falam que, eu prefiro comprar a minha cadeira, que é do meu jeito, do que chegar no hotel, se é uma cadeira completamente diferente, então, eu já compro uma cadeira toda desmontável, de roda grande, que dá pra tirar a roda grande, de ficar com a rodinha pequenininha, pra passar ali na porta, então, tem gente que prefere, até por uma questão de higiene, também, ter a sua própria cadeira. Eu tenho tentado colocar essa questão, que a cadeira, a cadeira de banho com roda grande, e o braço removível, basculante, esse é o que vai atender o mais número de pessoas, aquele, com o braço fixo, é mais, ou você tem muita habilidade pra fazer transferência, ou é, pra quem, quem anda, né, um idoso, alguma coisa assim, e o rodinha pequena também não dá pra você se locomover, é mais pra alguém que tá com um cuidador, alguma coisa assim, então, eu tenho tentado colocar isso, cadeira de banho, com roda grande, e braço, basculante. aqui, eu estou perguntando, o Demar Barbosa, falando, grande parte dos hotéis acham que a PCD vai com o acompanhante, é, e às vezes, a coisa, né, de acompanhante, negócio, se bem que, tem, tem, tem bastante, gente que vai com acompanhante, mas tem muita gente que viaja só, eu praticamente, eu, eu sempre, vou sozinho, assim, é, então, mas, às vezes, é bom, porque eu fico, geralmente, em quarto, que tem mais espaço, assim, os quartos, geralmente, tem cama de casal, isso, aquilo. A Regina, que tá falando, não acho que as cadeiras de banho estão melhores, Regina, é tudo do cuidado, viu, que você tem com a cadeira, então, todos os dias, precisa acabar o banho, precisa tirar a cadeira, precisa botar ela pra tomar um ar, pra ela poder secar, umas duas vezes por semana, precisa dar lubrificada, porque senão, não há cadeira que aguente, né, a minha cadeira é uma cadeira bem simples, porque no meu banheiro não cabe aquela cadeira maravilhosa, que é um sonho ter uma, mas não cabe, então tem que ser aquela bem simples, mas pelo menos o braço é removível, e tem que tirar, porque senão começa a cair ferrugem, começa a cadeira dar problema, porque tem que ter um cuidado, é a mesma coisa, como a gente tava falando da Ferrari, não é porque você tem uma Ferrari, que você não vai cuidar da Ferrari, a Ferrari precisa do mesmo cuidado que o Fusca, que o Uno 97, 98, sei lá, o único que é, então, é o mesmo cuidado, então precisa ter essa cautela, de tirar a cadeira quando vai tomar banho, depois que acabou o banho, deixar secando ali, passar o lubrificante lá, o WD, e deixar a cadeira sempre nos trincos, que é o que a gente faz também, com a nossa cadeira de rua, né, de passeio. Não tem equipamento que aguente, se você não tiver cuidado, né, geralmente é que às vezes a gente, como não é o equipamento que você usa, tão constante assim, né, como a cadeira que a gente usa toda hora, o negócio às vezes você dá uma relaxada no cuidado, mas aí tem as consequências, se você não tem o cuidado de fazer a manutenção, se não levar, eu falo que é que nem carro, né, todo ano o negócio você sempre tem que levar ali, para ver e deixar o negócio bem, a cadeira de rodas é a mesma coisa, tanto a normal como a de banho, você tem que levar, tem que fazer manutenção, senão o negócio começa a vir problemas, né. Tem que levar para alguém que entenda, né, de fazer a manutenção, porque tem lugares ali que a gente não consegue enxergar, então o técnico, ele vai conseguir fazer ajuste de todas as partes, lubrificar tudo, limpar tudo, então o seu carro vai realmente sair da revisão aí em zero quilômetros. Ó, o Lucas fez aqui uma pergunta. com algum perrengue em aeroporto por conta de excesso de bagagem, por ter que levar cadeira de banho ou outros itens que precisamos para autonomia. ó, esse, cadeiras, né, a cadeira, ela não, não sofre nenhuma taxa ou qualquer coisa, eu não tenho tanta experiência para a questão de, do esporte, né, porque o pessoal, como rugby, tênis e outros esportes, sim, que você tem que levar o seu equipamento, qual o procedimento que eles fazem para levar isso, mas o negócio não é taxado como bagagem, mas quem sabe você tem que fazer uma requisição, alguma coisa, não sei, não sei se você tem conhecimento disso, Bruno, eu não tenho certeza não. Você acredita que depois que eu fiquei cadeirante, eu não andei mais de avião? Ah, é? Não tenho coragem. Não tem coragem? Por quê? Ah, não sei, tô cagona. Sou tão, sou tão, sou tão bruta para algumas coisas, e tão linda para outras. O Lucas fala para mim, ele fala que, que eu sou, que eu falo tudo que eu penso, né, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, e tem coisas lá no Ronins que precisam ser ditas, e eles me usam, viu? Eles me usam coisa para falar, porque eles sabem que eu falo, e comigo não tem pétalas de rosa, eu vou falar mesmo, sem, assim, sem rodeios, e sem passeios. então, mas para, 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 para essas coisas, assim, andar de avião depois que eu fiquei cadeirante, não, não consegui. Mas, nossa, aí, se tiver um, um, ó, você foi, você foi classificada, para, para, nossa, acho, acho que vai acabar aqui, para 20 segundos, sextante. Ai, vixe, a gente vai ter que acabar e entrar de novo, que só pode ficar uma hora de live no Instagram. Né, então, a gente vai ter que encerrar aqui, senão o negócio a gente vai perder. Va eu,